Olá e sejam muito bem-vindos, eu sou o Waka e galera bem-vindos de volta do R-Fortress aqui no canal do Waka Mas pra ele ter vocês comigo, vamos pra nossa jogatina galera Galera, de mais nada eu vou pedir pra você descer, deixar aquele like, se inscrever no canal, ativar o sininho Ficar por dentro de todo o conteúdo que eu sempre trago aí pra vocês E olha, não se esquece que eu tenho o meu canal de programação Vou deixar o link aqui na descrição se você quiser dar os seus primeiros passos, aprender sobre programação Até conteúdo mais avançado aqui também, tem bastante coisa nesse canal Dá uma olhadinha lá, se você é desse mundo de TI, desenvolvimento de aplicações e tudo mais Tenho certeza que vai te acrescentar Além disso, já já, muito em breve, vai acontecer a semana Fui Stack Masterclass lá do canal de programação Onde nós vamos construir uma plataforma social chamada Z Que nada mais é do que um clone do Twitter, pessoal Então imagina você aí, que trabalha com programação, tendo no seu portfólio uma plataforma social que nem o Twitter É exatamente isso que a gente vai fazer do total zero Subir tudo, construir tudo ali do total zero, as primeiras linhas de código Tudo galera, tudo que vocês pensarem, tá lá Modelagem sobre camadas, utilização de várias tecnologias e ferramentas que a gente utiliza hoje em dia Pra construir grandes aplicações Muita coisa mesmo, tá? Vale a pena dar uma olhadinha Porque com certeza vai te agregar E além disso, pra você que quer se tornar um profissional mesmo da área Dá uma olhadinha no meu curso do Zero Programador Deixar o link aqui na descrição Que é um curso que vai te levar do total zero Até se tornar um programador profissional Com conhecimento acima aí de um júnior do mercado, pessoal Nós passaremos por toda a parte teórica Que você precisa saber E também juntaremos ali todo aquele conteúdo mais prático Conteúdo mais técnico de frameworks e ferramentas Que também vai te diferenciar No mercado de trabalho Vale bastante a pena, tá certo? Vamos lá, galera Vamos continuar a nossa jogatina aqui E de cara, eu quero agradecer demais a participação de vocês Tá sendo bem legal gravar do Art Fortress de novo É um dos meus jogos favoritos, vocês sabem disso Cara, tem muito trabalho pra gente fazer nesse Forte Mas assim, muito trabalho, galera Muito trabalho mesmo Só que a gente tá indo devagar aqui, tudo bem? O que que acontece? Deixa eu mostrar Porque eu já mostrei Eu já modifiquei Eu já decidi algumas coisas aqui Já inclusive dei ordens aqui pros anões Fazer algumas coisas pra mim Vamos nos lembrar do que nós temos até agora, pessoal Nós fizemos aqui inicialmente O nosso Stockpile Tudo bem? Então esse aqui é o nosso estoque principal Nós estamos praticamente armazenando qualquer coisa dentro desse Stockpile Nós ainda não temos caixote Nós ainda não temos barris suficientes pra colocar no Stockpile Ou pra colocar as coisas Mas por enquanto é isso Uma das coisas que diferencia do último episódio que vocês viram Eu decidi, pessoal Que nesse Stockpile Nós temos que guardar qualquer coisa dele mesmo Tudo bem? Então ele é o nosso Stockpile principal É ele que vai Pensa num gerenciamento de armazéns, tá, pessoal? Geralmente você tem um armazém que costuma concentrar as coisas Que você leva tudo pra lá e depois de lá você descarrega Tá certo? Essa é a ideia Então isso aqui é o nosso armazém principal O nosso Stockpile principal Agora olha só Aqui em cima Não aqui Aqui em cima nós temos nossa fazenda Tá certo? É aqui que nós estamos fazendo plantio Principalmente de gocumelos e tudo mais Que nós vamos precisar aqui pra alimentar os nossos anões Então quero que vocês tenham isso em mente Nós temos aqui nossa criação de animais aqui também E eu construí uma salinha aqui do lado Pra colocar aqui galinhas e coisas desse tipo Pra que eles possam se reproduzir aqui depois Vou colocar alguns nests Nests são ninhos, né? Vou fazer alguns ninhos Algumas coisas aqui pra eles Pra eles botarem ovos Enfim, né? Se reproduzirem tudo nessa região aqui Então isso é importante vocês saberem Aqui nós já temos alguns porquinhos Que é maravilhoso Mas enfim Deixa aí É desse jeito que nós queremos mais ou menos a nossa ideia aqui E o que que acontece, pessoal? Inclusive, antes que eu me esqueça Deixa eu olhar se não tem nenhum animal que deveria estar aqui e não está Não, tá tudo certo Tá tudo certo, pessoal Beleza E o que que acontece? Logo abaixo Esse lugar aqui tem problema, né? Porque ele tá bem perto da superfície Então tem questões das madeiras E das árvores aqui Que eu meio que já expliquei pra vocês Como que funciona, certo? E o que que acontece, pessoal? Logo abaixo desse lugar Repara Nós estamos aqui na elevação 47 Vou pra elevação 46 Nós temos esse lugar aqui Onde nós estamos estocando nossas sementes E essas sementes, se você reparar Eu estou pedindo pra ela vir lá do Stockpile principal Inclusive Deixa eu Renomear isso aqui Isso aqui vai ser o Main Stockpile Main Stock Pronto Perfeito Eu tenho uma ideia melhor, pessoal Desculpa, mas é interessante fazer isso aqui Main Waterhouse Pronto Perfeito, ok Então Essa é a nossa Waterhouse principal Então voltando pra cá Só pra entender Aqui é o lugar onde nós estamos estocando sementes As sementes são utilizadas aqui pro plantio Mas o que que acontece, pessoal? Nós vamos precisar de algumas outras coisas aqui Eu vou fazer um estoquezinho aqui Ele vai ser um estoque provisório Pra galera utilizar no momento da colheita Como assim? Olha só Eu vou pedir pra que tudo que for colhido aqui Seja entregue nesse Stockpile E depois que esse Stockpile forneça coisas pra Waterhouse principal Essa é a ideia Então eu quero levar daqui pra Waterhouse principal E a Waterhouse principal ela vai distribuir pra onde ela tem que distribuir Pra cozinha e coisas desse tipo Então pense aí num esquema de logística aqui mesmo, tá pessoal? Vai ficar bem legal Aí você deve estar se perguntando Tá bom, aqui pra que essas outras salas aí que você mandou cavar? Bom, essas outras salas são pra algumas coisas que nós vamos precisar Alguns workshops que nós vamos precisar Eu vou mostrar pra vocês depois Por enquanto eu só quero que vocês saibam que isso aqui são salas de workshops Tudo bem? Inclusive, só pra gente não ficar muito lotado de coisa aqui pra fazer Eu preciso disso aqui agora Eu acho que eu não preciso agora urgente Então eu vou cortar isso aqui A gente faz isso aqui depois, tá certo? Legal Agora vamos pra zona dos workshops Aqui nos workshops, pessoal Eu decidi dobrar o tamanho aqui dos stone workers Tudo bem? Por quê? Porque nós vamos começar a fazer blocos Se você se lembrar, nós temos um monte de crafts do workshops aqui Que são aqueles caras necessários pra fazer ali os crafts que nós vamos vender Crafts de pedra Então eu já até dei a ordem aqui pra que dois shops no máximo sejam utilizados Pra fazer o máximo possível de rock crafts Isso aqui que nós vamos utilizar justamente pra vender Pra fazer comércio Tudo bem? É isso que eu quero que vocês saibam por enquanto E além disso, pessoal Nós temos aqui os stone workers, etc O que que acontece? Dois desses stone workers Com certeza eu vou ocupar fazendo blocos Porque os blocos são muito mais fáceis de serem utilizados pra construir e tudo mais Então por isso que eu estou aumentando aqui em mais dois workshops nesse momento aqui Tá certo? Além disso, pessoal Do outro lado aqui também eu tenho duas carpintarias e eu decidi fazer mais duas Por quê? Porque é muito comum você ocupar suas carpintarias com wooden barrel e com wooden beam Tudo bem? Então isso aqui é muito importante Eu vou colocar aqui dois shops no máximo Quero utilizar dois no máximo pra ficar fazendo essas coisas Assim os outros dois estarão livres pra fazer outras coisas que nós vamos precisar Por exemplo, camas Camas a gente faz o tempo inteiro E nós vamos precisar de carpintaria pra fazer isso Então eu estou meio que ampliando minha produção base aqui Além disso, pessoal Logo acima do stockpile principal aqui Nós começamos a nossa cozinha, né? E se você parar pra... Hum... Isso aqui é o food stockpile Eu quero mandar a comida pra lá ou não? Estou pensando se vale a pena mandar a comida pro stockpile principal aqui, galera Esse é o meu questionamento agora Porque se não valer Daí, de fato, eu poderia tirar a comida daqui Eu vou pensar sobre isso Ainda não tenho uma resposta pra isso agora, tá bom? Então o fato é Que nesses lugares aqui São três destilarias, tá? São três destilarias O que nós estamos fazendo aqui? Bebidas Se você reparar, nós estamos com poucas bebidas aqui Negociamos um monte das nossas, né? Então por isso que a gente está com pouca aqui E agora eu estou abrindo esse espaço aqui E nesse espaço, inclusive, aqui já dá pra fazer uma coisa Vamos fazer um workshop aqui Vamos em farming Eu quero fazer uma kitchen Cadê ela? Ela não está em farming? Eu jurava que ele estava em farming Ou eu estou cego? Ah não, está em farming, sim E nós temos espaço Na verdade, nós não temos Nós temos espaço aqui Esse aqui é um lugar perfeito pra uma kitchen Aqui também daria, né? Três, um, dois, tá certo Um, dois, tá certo Vamos fazer a kitchen aqui, desse lado Vamos fazer ela de dolomite Porque eu estou fazendo quase tudo de dolomite Está ótimo Então nós vamos ter espaço aqui pra uma kitchen Pra preparar comida pra gente Está maravilhoso Deixa a galera cavando o resto Repara, tem muita coisa pra cavar, pessoal Muita coisa mesmo Legal E além disso, pessoal E além disso, pessoal Nós temos ainda os dormitó Ah, os estoques aqui Eu, eu, logo abaixo dos, dos workshops O que que acontece? Nosso estoque principal está em cima Mas logo abaixo Com acesso bem mais rápido Eu coloquei estoques também Que vão ser, ah, eles vão ser especializados Para os workshops logo acima Por exemplo Aqui nós temos um stone worker workshops Logo abaixo dele Eu quero ter estoques de pedra É basicamente isso que nós vamos fazer Pra colocar os estoques próximos aqui dos workshops Isso aqui vai funcionar muito bem Obrigado, tá? Mesma coisa que nós estamos fazendo aqui Então tem isso aqui tudo pra galera cavar E mais embaixo ainda, pessoal Descendo mais Eu cavei aqui o que serão os nossos primeiros Quartos pros anões, tudo bem? Então quartos aqui vão ser insanamente necessários É por isso que eu cavei aqui Na direita nós temos os quartos dos nobres Na esquerda nós vamos ter os quartos aqui dos demais anões Tudo bem? Então é isso que nós estamos fazendo Bastante projeto Muita coisa acontecendo Vamos colocar aqui pra gente seguir Vamos seguir o Aka, por exemplo Porque o Aka, ele tá Ele tá cavando pra caramba ultimamente, né? Vou despausar Deixar as coisas acontecerem Espero que ninguém se mate nessa brincadeira, né? Ele já tá cavando ali a parte do estoque Que não é a parte principal que eu preciso Agora já desistiu também Foi conduzir um encontro ali Essa coisa de conduzir um encontro é complicado Mas tudo bem Vamos lá conduzir um encontro O meeting tá lá na frente, né? Ele vai ali conversar com alguém, provavelmente Olha lá Alguém foi lá Conversou com ele Ele bateu o papo com esse cara E agora ele foi Justamente Tá seguindo Ah, tá Agora ele foi justamente continuar o trabalho dele Mas ele conversou ali Inclusive, galera Tem um cara Deixa eu mostrar pra vocês Quero mostrar isso aqui Que eu achei bem interessante Tem um cara aqui É o CB79 Olha só Ele tá meio miserável Ele tá meio chateado Tá vendo? Ele não tá feliz E olhando ele, pessoal Olha as necessidades Eles não estão satisfeitas Ó De socializar Tudo bem A gente não tem uma taverna Nós não temos nada assim Onde eles podem se encontrar Pra bater um papo E realmente socializar Então não tem isso Daqui a pouco a gente Vai chegar nesse ponto Mas por enquanto eu tenho outras prioridades Excitement Também uma taverna Com música Coisas desse tipo Também ajudaria Mas nós não temos isso ainda Então não adianta Não tem nada pra excitement Aqui Adquirir um objeto Adquirir um objeto Desde que ele esteja carregando coisas De um lado pro outro Ele seria capaz de pegar um objeto pra ele Então Isso aqui é porque ele não tá querendo Não achou nada de valor interessante Pra pegar ainda Tá, pessoal? Comer uma boa comida Daqui a pouco a gente vai organizar isso A gente ainda não tem um lugar Onde a galera vai conseguir se sentar Pra comer um grande salão Ou coisas desse tipo Mas daqui a pouco a gente vai fazer também Um grande salão Pra galera comer Brigar Isso aqui me chamou a atenção, tá? Ele tem a necessidade de brigar E ele tem a necessidade também De causar problema Então causar problema Aqui me chamou bem a atenção Isso aqui é um anão problemático Mas é um anão super legais De você ter no seu forte Porque ele vai te dar história Então o CB-79 Eu tenho ideia Que ele vai me dar história aqui E o mais interessante É que ele é um blacksmith talentoso Então realmente Eu não quero expulsar esse cara daqui Eu quero manter ele Já que quando nós começarmos ali A forjar nossas armas E armaduras, etc Provavelmente ele vai trabalhar pra gente Tá certo? Legal Era isso que eu queria mostrar pra vocês Achei super legal Quando eu tava dando uma olhada Nesses anões aqui Vamos continuar seguindo o arco aqui Ele foi cavar do outro lado Cara, tem muito trabalho de cavar Muito, muito, muito E se ele continuar Indo pra um lado Por que ele tava fazendo Harvest Plant? Eu não deveria fazer Harvest Plant Não faz sentido nenhum Ele tava fazendo Harvest Plant Mas tudo bem Ó, repara Tá vendo? Ele foi Olha o quanto que ele teve que andar Pra fazer esse Harvest, pessoal E isso não é O jogo Você tá zoando? Esse cara aqui Ele só What the hell Pera, pera, pera Ah Eu vou precisar gerenciar isso aqui, pessoal Os labors É, everybody does this Isso aqui é um problema Deixa Deixa eu gerenciar aqui, pessoal Me dá um segundo Beleza, pessoal Demorou um pouquinho Mas, adequei aqui um pouquinho Nós temos os Stone Moulders Que são os responsáveis ali Por trabalhar com pedras e tudo mais Eu só tenho dois Stone Moulders nesse momento O Fabio Siqueira E o CB79 Então isso pra mim tá ótimo Nós temos ainda dois mineradores Pra mim também tá ótimo Tá tranquilo pra mim Esses dois serem os mineradores Mas, agora Eu criei uma Coisa aqui De Farm Growers Deixa eu até mostrar pra vocês O que o Farm Grower faz Sempre Howling E Other Jobs Eu coloco em todos, tá, pessoal Só que, além disso Eu coloquei aqui no Farm Grower Pra que eles façam Tudo relacionado à fazenda Na verdade Eu não preciso disso De Butchering Não preciso de Brewing Não preciso de Cooking Exato Então, isso aqui tá ótimo Perfeito Agora sim Agora escrito Ah, eu não preciso de Cheese making Também Todo o resto relacionado à fazenda Eu quero que eles façam Por isso que são Farm Growers, tá Vão perder muito tempo ali Plantando coisas E fazendo coisas desse tipo E nós temos os Kitchen Chefs Que são os responsáveis Por fazer comida Basicamente Butchering Fazer Brewing E fazer Cooking E também Cheese Então, basicamente Quem faz comida São os Kitchen Chefs Quem produz E pega E colhe E etc São os Farm Growers Tanto que Com os Farm Growers aqui Ah, eu preciso colocar no Fel Eu sempre quero colocar também Plant Gathering Entendeu? Aqui Vou ser Plant Gathering também é seu E agora Tá tudo certo, né? Ah, faltou o Rao Kaiwa Também pra ser Plant Gathering Mas ele já é Hunter Então, deixa assim Tá ótimo Perfeito, pessoal Então, aqui estão as nossas profissões Eu espero que vocês tenham entendido Stone Molder Trabalha com pedra Vai moldar pedra e tudo mais Farm Growers São aqueles responsáveis Principalmente por plantio Por processar plantas E coisas desse tipo E os Kitchen Chefs São os responsáveis Por produzir comida Basicamente isso Todo o restante aqui Eu acabei aproveitando Uma outra coisa Você vai ver que tem Pelo menos Um Fishering aqui Pelo menos um Hunter E dois Minings Então, basicamente É assim que a gente está Trabalhando, né? Os Stone Molders Eu deixei eles especializados Em Stone Molder Porque a gente vai ter Muito trabalho De Stone Molder Tá bom? Legal Então, feito isso Eu espero Que agora o Aka Por exemplo, ele pare De vir aqui Pegar a planta Porque, assim Não era pra ele estar Fazendo isso, tá? Ah, mas ele Estocar, tudo bem Estocar, ele pode fazer Ele já comeu alguma coisa Ali, inclusive Ele estocou alguma coisa Virou um Planter Clear E agora ele vai fazer Dig-Dig Perfeito Porque senão, pessoal Esses caras vão ficar Muito Fazendo outras coisas Que nós não queremos Nós estamos Justamente especializando Esses caras Pra cavar Pra quebrar a pedra Aqui E eles estão fazendo Outras coisas Que eles não são Tão bons assim Então não faz muito sentido Então, basicamente É isso, pessoal Deixa isso aqui acontecendo Tem alguém carregando pedras Pra lá Muito bom Os Crafts Eles precisam de pedra Pera O que tá rolando A caravana tá indo embora O Hunter, ele tá brigando Cara, eu quero ver isso Eu quero muito ver isso Meu Hunter tá aqui Acompanhar ele Ele tá brigando Com esse bicho aqui embaixo Tá tentando capturar Aquele bicho Tá metendo flecha nele Hunter crack, né? Ah Conseguiu derrubar É, meu amigo Cara crack Eu gostaria que você pegasse Essas coisas aí sim, tá? Pode pegar isso aí de volta Não dá Não dá nada não Ok? Então ele gastou bolts ali Pegou essas coisas Deixa eu ver O que você tá carregando Ah, você não tem tantos itens assim Ele também tá querendo comer Uma boa refeição Já já Vocês vão conseguir comer Uma boa refeição Ó, voltando Né? E provavelmente ele vai guardar ali O corpo do Pera, você não tá carregando O corpo do bicho O corpo do bicho ficou lá? Pior que eu acho que ficou, galera Pior que eu acho que ficou Ele foi pegar algum equipamento Provavelmente vai pegar mais bolts Depois vai pegar mais bicho Ele deixou pra alguém pegar aquilo lá, né? Vamos ver se ele vai voltar lá e pegar o corpo Eu acho que isso faz sentido Porque a gente não tem um stockpile Onde ele possa armazenar os corpos Tem esse pequeno detalhe, pessoal Tem esse pequeno detalhe, tá? Voltou esse detalhe Deixa eu ver Eu acho que ele tá indo Tá indo caçar outro bicho, já Ele tá procurando por algum bicho, tá vendo? Pra conseguir caçar Se eu não me engano Tem uma habilidade Ah Eu acho que eu não vou conseguir mostrar isso pra vocês Quer ver? Tem uma habilidade Aqui, Ambusher Que é uma habilidade que vai deixar ele Obviamente Perseguir A presa dele Mas também Fazer uma emboscada Pra essa presa Pra ele conseguir capturar ele, tá? Salvo engano é aquilo ali É uma habilidade Aqui dentro do Warfort Que seria equivalente A quem segue trilhas E coisas desse tipo Bem interessante, pessoal Cara, o Warfort é muito bom Essa é a grande verdade Enquanto isso O Sr. Waka Ele está aqui No Dig Dig, né? Perfeito, ok Deixa eu olhar uma coisa Isso aqui tá sendo feito Tá sendo feito Nós temos Wooden Beans Wooden Barrels sendo feito Temos vários Crafts aqui sendo feitos Também Os Crafts seria maravilhoso Que fossem colocados aqui, né? Mas pra isso a gente tem um monte de tranqueira Pra colocar aqui ainda Um monte de tranqueira Pra estocar e tudo mais Vamos olhar lá em cima Lá na parte da nossa fazenda Eu quero ver se os Stocks aqui estão sendo feitos de fato Olha só Vamos ver Aqui dentro nós temos Spawns Perfeito E aqui a gente não tem nada, né? Aqui até que a gente tem uns Spawnzinhos Spawn Bag Dentro da Bag nós não temos Acho que tem semente aqui dentro sim Porque se não não estaria escrito aqui Pigtail Não Deep Cup Spawn Bag Feito de Pigtail Ah, tudo bem Ok Agora eu entendi Então isso aqui é o negócio de sementes Tá ótimo E aqui Chegou mais migrantes Tá Vamos pra quem de população Tá ótimo Então chegou mais uma galera aqui É só isso mesmo Chegou mais 16, 17 Meu Deus 18 Para Tá bom Ok Chegou mais alguma galera aqui Depois eu vou renomear eles Então deixa aí nos comentários Se você quer participar aqui do Forte Deixa aí nos comentários Que vai ser bem interessante ter vocês, tá? Ah Na verdade deixa eu fazer isso agora, pessoal Porque senão eu vou perder o tracking De quem chegou Me dá um segundo Beleza, pessoal Todo mundo renomeado, tá? Deixa eu até mostrar aqui pra vocês Então Como chegou uma criança Eu nomeiei ele aqui de Joaquinha Tem a Tigres aqui também Que acabou de chegar Max Grunf O Mate Marcos Lins Josué Bolter Igor Villamil E acabou, né? Esses aqui são os novos a chegarem aqui Cada um com suas habilidades Cada um fazendo certas coisas aí Bem interessante, pessoal O que que acontece? Eu estava pensando aqui Eu preciso criar Uma Um job Oh Deus Ah Já esqueci qual era o atalho Mas enfim Eu preciso criar um job, pessoal Que é meio assim Todo mundo que chega Pode fazer isso, tá? E eu vou fazer isso aqui agora Deixa eu colocar nos details aqui E deixa eu pensar O que que eu vou fazer aqui Me dá um segundo Beleza, pessoal Olha só Acabei criando woodmolder aqui também Porque nós não tínhamos ninguém Que trabalhasse com madeira, tá? Então ele vai fazer woodcrafting Ele vai fazer aqui carpintaria E coisas desse tipo também Tudo relacionado a mexer com madeira Eu fiz aqui Nós temos duas pessoas especializadas Nesse ponto agora E todo o restante, pessoal Todo o resto Nós vamos marcar aqui Como dwarfs Que seria o equivalente A um pissant Aí dentro do jogo, tá? Então todo mundo aqui Que não tem profissão Por exemplo O Josué aqui Ele não tem Então vamos botar ele aqui A Tigris não tem Vamos botar aqui O Maitre não tem Vamos botar ele aqui também E o Max Groove também não tem Então vamos botar ele aqui também, tá? Então tem um monte de coisa Que o dwarf saint faz Ele tá bem espalhado aqui Mas são coisas que eu não quero Que os outros anões fiquem fazendo Então por isso que eu marquei Pra essa galera aqui fazer Tudo bem? Acho que aqui Nós vamos controlar bem A nossa ideia aqui, tá? Vamos lá Vamos despausar Finalmente tá tudo certo agora A galera vai chegar aqui, né? Porque são novos, etc Todo mundo vai chegar Vai ser tudo muito bonito Deixa eu inclusive colocar Os animais que chegaram aqui Mas não trouxeram animais nenhum, sério? Ah, seus inúteis Deixa eu vir aqui Deixa eu ver se tem alguém Que está fora Cara, realmente não tem Uau Não trouxeram animais Tudo bem, então Deixa a galera vir Espero que dê tudo certo Os gatos vão lá pra dentro Alguém vem e traz o gato pra cá Falando nisso Na real Os gatos Eles não podem ser forçados A ficar no mesmo lugar Os gatos Eles tem que andar Pra lá e pra cá mesmo, tá? É o jeito certo De tratar gatos Aqui dentro do jogo Então Deixa eles irem pra onde eles quiserem Todo o resto fica aqui Os cachorros estão aqui na porta Assim eles vigiam a porta Então tá ótimo Agora os gatos Deixa eles irem em qualquer lugar O que eles quiserem O que você tá fazendo? O que você tá fazendo? Ah, você tá fazendo Pain Pastry Você tá tentando domar Esse porco? Não, você só tá levando ele Pro lugar certo, né? Tá bom Ok, 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 ok Entendi De alguma forma Esse porco aqui Ele tinha fugido Não sei exatamente como Mas de fato fugiu E agora Você tá trazendo ele pra cá Perfeito, ok Ok, ok Justíssimo Vamos ver o dig dig aqui Vou acompanhar você Bastante trabalho De dig dig Pra ser feito, né? Deixa eu me lembrar De uma coisa aqui Ok, pessoal Lá aqui Ah, você tá sendo construído agora Finalmente nós temos Uma Kitchen Legal O que eu vou fazer aqui, pessoal? Presta bem atenção Eu vou conseguir uma ordem aqui Receber biscoitos Ué Mil Esmil Eu quero preparar Esmil Eu quero Ok, manter, pessoal Vamos lá Eu quero Preparar Vinte e cinco Por enquanto Eu acho que dá pra começar aqui E eu quero colocar uma condicional Ok, que é o seguinte Quando a comida For menor do que dez Não Quando a comida For menor do que vinte Nós vamos preparar vinte e cinco Dessa forma Nós vamos ter aqui Sempre quarenta e cinco Acho que é isso Se for menor do que vinte Nós vamos fazer É exatamente isso As comidas Isso aqui já é o suficiente pra gente Materiais Eu posso usar qualquer material Que esteja disponível Pra gente cozinhar Tá? E as Easy Mills Costumam virar Virar comida Virar biscoitos Então por isso que vai ser interessante Aqui pra gente Deixa o sonho acontecer A próxima verificação Espero que alguém Venha preparar comida Então, inclusive É o Tássio Eu acho que é o Tássio Ele tá fazendo um render fat Aqui Não sei exatamente o que isso quer dizer Mas, enfim Aparentemente Tinha uma raposa Tentando entrar aqui dentro Do nosso negócio Os cachorros não deixaram Aqui, ó Tá preparando o Easy Mill Tá vendo? Deixa ele preparar uma Daí eu quero mostrar pra vocês Qual que é o resultado Como ele não tem habilidade Nenhuma pra preparar comida Vai demorar um pouco Ok? Eu fiz Eu quero mostrar aqui pra vocês Olha só Ah, ele fez um Carry Bush Leaf Biscuits É, biscoitos Tá vendo? Então fez os biscoitos ali E eu quero mostrar pra vocês Que olha só Ele preparou uma De 25 Tá vendo? Ele vai fazer 25 aqui E vai deixar Só que uma vez Que ficar menos do que 20 Ele vai preparar mais 25 E a ideia é Que isso continue acontecendo Pra que a gente não fique sem comida E Em contrapartida Eu quero justamente Botar aqui um Stockpile Vamos ver como que eu fiz ali Ah, tá Vamos botar um Stockpile aqui, ó Ok? Uff Dammit Cliquei errado Stockpile Vamos dar Accept Esse cara aqui Nós vamos customizar E aqui eu quero colocar comida Mas só comida preparada Tá? Só comida preparada É isso? Acho que é isso Deixa eu pensar um pouquinho, pessoal Voltar pra cá Voltar pra cá Deixa eu pensar um pouquinho Se vai ser só isso, mas Pessoal, acho que é só isso mesmo, tá? É só não prepare meals aqui Eu tô pensando Se eu quero colocar coisas Não preparadas aqui Pra ficar mais fácil Ele pega aqui Faz Devolve aqui Tá certo? Seria a mesma coisa Nós poderíamos fazer aqui em cima também Colocar tudo que se pode Fazer bebidas aqui em cima Aí ele pega ali Vem aqui E faz a bebida E devolve aqui, tá? Mas nós estamos em cima do estoque principal Então eu não acho que tem a necessidade de fazer isso Deixa só as comidas preparadas aqui mesmo Fica mais fácil da gente Entregar Deixa eu olhar uma parada aqui A gente tá com max barrels, né? Eu não preciso de real barrels, ok? Isso aqui tá ótimo Só que aqui embaixo Só que aqui embaixo Eu esqueci de fazer uma parada Aqui eu quero colocar wheel barrels Porque aqui nós vamos guardar pedra Então pedra é importante Tem aquilo ali Aqui eu preciso de wheel barrels E eu preciso Eu preciso dar uma olhada Ah não Aqui é pedra também Então eu coloco o wheel barrels aqui E aqui, pessoal Aqui é madeira Só que não tem bins Eu não me lembro se dá pra Colocar madeira dentro de caixote Eu vou confirmar essa informação Pro próximo episódio, tá? Eu vou confirmar essa informação Pro próximo episódio Confesso que eu não tenho Absoluta certeza disso Ok, ok? Vamos mandar aqui Inclusive Vamos ordenar aqui Wheel barrels Wheel barrels, pessoal São carrinhos, tá? Ah Eu queria wood Wood Não é wood Wheel barrel Só dá pra forjar Vou dar uma olhada Nisso aqui também Pessoal De qualquer forma Chegou o momento Da gente encerrar esse episódio, tá? Vou encerrar Espero que tenham gostado A gente fez muita coisa aqui Mais prazer ter vocês comigo Aquele abraço do Arca E até o próximo Tchau, tchau